O continente escuro é um lugar desconhecido, inóspito e com perigos não catalogados e uma viagem com mais de 200 mil pessoas partiu no intuito de colonizar essas terras perdidas mas a verdade é o que parece é que não veremos o continente escuro ou melhor, alguns dos nossos personagens favoritos não chegarão vivos lá tudo porque o navio baleia negra que leva os exploradores e os caçadores nada mais é do que uma bomba relógio o meio para um sacrifício para alcançar algo maior o mistério oculto de Beyond Etero e o rei Nazubi finalmente é revelado quer saber mais sobre o adeus ao continente escuro? Deus liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, vou andando para o final do vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem também o vídeo de Hunter, Hunter tem que estar bem, fala a verdade e eu estou trazendo um vídeo muito legal que estava relendo o arco da sucessão um arco que é bem difícil com muitos diálogos porque tem capítulo novo para sair, já fica ligado o Togashi já fez uns 10 capítulos novos para trazer de volta a tona só que relendo eu tive um insight, eu tive uma ideia aqui e acabei notando algumas coisas muito interessantes de que o navio baleia negra não vai chegar ao continente escuro não veremos o continente escuro ou pelo menos alguns dos personagens que mais amamos e gostamos não chegarão com vida sim, esse vídeo está muito legal vai explodir a sua cabeça, assiste até o final se você é novo aqui no canal, assiste na maciota se você gostar eu peço para você inscrever se você já é um caçador nível Jim Freaks mas aqui, cuida do filho, dispara, dê um like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês, tudo sobre o adeus ao continente escuro então vamos lá meus amigos uma das maiores reviravoltas de Hunter x Hunter foi descobrir que o mundo humano onde Gon e Kirua viveram todas as suas aventuras não passava na verdade de uma pequena ilha perdida em um lago colossal chamado Mobius e nas margens distantes e opostas desse lago tínhamos um lugar desconhecido chamado de continente escuro está escrito em artefatos antigos que desastres ocorriam toda vez que a humanidade tentou viajar para esse continente portanto, um protocolo acabou sendo estabelecido pelo V5 a união dos cinco países mais poderosos há 200 anos e ele ficou conhecido como o Tratado de Inviolabilidade que proibia novas viagens ao continente escuro mas nos últimos anos acabaram registradas 149 tentativas de viagens ao continente escuro e destas viagens apenas cinco foram bem sucedidas e tiveram sobreviventes uma delas é a que estava Bion Netero o filho de Isaac Netero e que hoje arquiteta uma nova viagem sob a bandeira do poderoso Império Caquim bolando um plano minucioso e tomando a opinião pública ao seu favor para uma nova exploração o rei Nazubi de Caquim conseguiu não só aprovar uma viagem como acabou ingressando na união dos países poderosos formando agora o V6 e o rei Nazubi declarou que Caquim construiria 20 navios baleias negras em um ano prometendo enviar 100 milhões de pessoas para o continente escuro em um período de cinco anos mas por enquanto o primeiro navio zarpou e leva 200 mil pessoas pessoas mais do que suficiente mas não para colonizar e sim para um sacrifício obscuro sabendo dos riscos dessa viagem o V5 original junto da associação Hunter acabou tomando algumas medidas de cautela quanto a Caquim e fez com que essa viagem do navio baleia negra não fosse para o continente escuro e sim para um lugar conhecido como o novo continente que nada mais é do que uma ilha localizada nas águas indomáveis do lago Mordos e portanto fora do território colonizado pela humanidade no mundo de Hunter x Hunter o território colonizado pela humanidade ele é cercado por uma fronteira do oceano distante e o novo continente fica entre o mundo humano e antes dessas águas da fronteira com o continente escuro é uma área que é controlada por uma figura misteriosa que é chamada apenas de guardião dos portões então tecnicamente esse novo continente não faz parte do continente escuro e comparado a este último acredita-se que seja uma zona muito mais segura razão pela qual o V6 passou como o verdadeiro continente escuro para o público geral ou seja, eles vão para um lugar seguro achando que de fato chegaram no continente escuro porém, dado o cenário atual eu realmente sinto que o navio baleia negra nunca chegará ao continente escuro e muito menos ao novo continente primeiro, olhem a estrutura do navio baleia negra a primeira coisa que você vai notar é o fato de que os 5 decks são divididos por paredes e as pessoas neles são classificadas por classe social o que é certamente inquietante a falta de equipes médicas nos níveis mais baixos apenas destaca a desigualdade social dentro desse navio mas o que realmente me incomoda nessa imagem é o fato de que os dois níveis superiores são divididos por uma parede muito mais grossa e são os únicos níveis que contam como um campo de caça para a guerra da sucessão dos príncipes mas o que vai se destacar certamente na sua visão aí é o nível 1 a importância do nível 1 aqui do navio baleia negra não é o converse do navio e sim, destoando de tudo um navio cruzeiro separado e erguido no topo do navio baleia detalhe galera que esse cruzeiro não está acoplado e sim, está em uma grande piscina esse cruzeiro foi criado para acomodar a família real de Caquim políticos do V-5 chefes das três maiores famílias da máfia de Caquim e toda a sua equipe atualmente sabemos que tem 800 guardas e soldados do exército real vagando pelos corredores ao redor dos alojamentos mas essas pessoas selecionadas agora olhem essa animação aqui olhando para isso vocês conseguem entender porque o cruzeiro está em uma piscina e não acoplado porque em algum momento a baleia negra será destruída por completa e vai afundar com todas as pessoas a bordo exceto os membros da realeza e indivíduos de status mais alto que tem acesso ao nível 1 para reforçar mais ainda isso a divisão de classes sociais do navio baleia negra é muito semelhante a do Titanic um navio famoso por seu naufrágio em 1912 as classes eram separadas de forma semelhante com os passageiros mais ricos ficando mais próximos do topo e portanto sendo aqueles que sobreviveram ao naufrágio enquanto os mais pobres ficavam mais próximos do fundo bom, Miseiston disse no capítulo 380 que se o caos do barco atingisse um ponto crítico o navio de fato afundaria por conta de um motim iniciado pelos próprios civis que ficariam furiosos isso me lembrou quando o Netero disse que o time de extermínio teria que sacrificar alguém pela vitória contra as formigas e que no fim acabamos descobrindo quem foi o sacrifício o próprio Isaac Netero que disse essas palavras então um personagem inteligente conhecedor como Miseiston discutindo uma potencial situação futura importante aconteceu exatamente como o Netero só que no caso do Netero ele morreu e acabou sendo verdade um sacrifício foi necessário e para Miseiston será que ele está certo sobre o navio afundar? bom, há um prenúncio bem pesado durante todo o arco da sucessão que o navio Baleia Negra vai acabar sim afundando e sendo completamente destruído eu acredito que isso não seja um acidente que de fato foi planejado e preparado por Nazubi e pelo Bionetero infelizmente para o Miseiston eu acho que é muito improvável que ele consiga atrasar a destruição da Baleia Negra antes de chegar ao novo continente agora o fato do rei Nazubi já ter feito seu naviozinho ali preparado para isso sugere que ele arquitetou esse caos e motim deixando um barril de pólvora pronto para explodir também é conveniente que a sucessão Hunter tenha o seu próprio navio o que concede a eles uma maneira de sobreviver mesmo não estando no nível 1 e ainda conseguir chegar no continente escuro vale mencionar que a tentativa de fuga de Kachou e Fugetsu, dois príncipes nos mostrou uma saída de hidrovia contendo botes salva-vidas o que é uma precaução nada inesperada para um navio como a Baleia Negra no entanto pode ser uma planta que vai acabar inundando para o navio afundar mais rápido somando-se que ao que eu já afirmei aqui há evidências esmagadoras e bons motivos de que o rei Nazubi está planejando sim o naufrágio da Baleia Negra tudo porque ele quer usar essas mortes para algo ele quer 200 mil sacrifícios o rei Nazubi parece pensar que a Baleia Negra é um cenário ideal para a sua guerra de sucessão onde um novo imperador vai surgir em parte devido às grandes quantidades de pessoas a bordo do navio e é possível que Nazubi se refira aos passageiros como sacrifícios porque ele sabe que o caos inevitavelmente vai acabar estourando como resultado de diversos fatores a guerra da sucessão, a máfia e a má administração geral dessa viagem vai ter consequências desastrosas para a integridade do navio o que é em parte o motivo pelo qual eu acredito que o naufrágio do navio Baleia é um fator dos planos do rei Nazubi mais importante o naufrágio da Baleia Negra fornece um acobertamento perfeito para a guerra da sucessão porque sabemos que manter essa guerra da sucessão em segredo é um grande negócio para o Império Kaqin também sabemos que a máquina de propaganda do rei Nazubi está encobrindo algumas coisas como a morte do príncipe Salé Salé e isto levanta a questão por que encobrir a morte de um príncipe se a verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde? a resposta é que o naufrágio da Baleia acabará servindo como um encobrimento geral para todas as mortes dos 13 príncipes isso para o mundo, claro eles vão morrer em um naufrágio e não em um Battle Royale familiar e há precedentes de que isto já aconteceu sabemos que Nazubi também participou da sua própria guerra de sucessão devido à presença de uma besta Nen com ele e com base na falta de publicidade sobre essa guerra da sucessão e poucas pessoas com bastante conhecimento que sabem sobre isso podemos concluir que essa disputa também foi encoberta para Nazubi foi usado o conceito de uma revolução silenciosa que provavelmente envolveria vários assassinatos reais mas feitos por revolucionários que não existem tudo para encobrir a guerra total familiar com base nas ações do rei Nazubi parece que ele está antecipando inclusive a sua própria morte e a evidência primária para isso é sua conversa com o príncipe Halkenberg onde ele diz que tem um dever a ser cumprido o dever em questão aqui provavelmente envolve a sala com os 14 caixões que é bem misteriosa então se pegarmos no arco das formigas quimera Polf matou 500 mil pessoas durante a sua seleção eu não ficaria surpreso se víssemos outras 200 mil pessoas afundando no fundo do mar eu me pergunto claro como bons caçadores como os zodíacos vão reagir a isso e outra coisa se eu tivesse que apostar afundar o navio baleia pode ser um plano intrinsecamente ligado a Beyond Etero eu teorizo inclusive que o Beyond ele foi guarda-costas do rei Nazubi durante a guerra de sucessão anterior e por isso que ele tem uma proximidade com o rei e sabe como escapar do navio baleia ele pode estar por trás dos sacrifícios talvez para usar e alguma coisa obscura que ainda não sabemos e olha que coisa legal a taxa de sobrevivência do continente escuro é de 0,04% uma indicativa da hostilidade desse lugar para os forasteiros considerando que o cruzeiro vai carregar menos de mil pessoas se o navio baleia afundar e vai ser o único no mar após a catástrofe curiosamente e chuto que não por acaso a taxa de sobrevivência dessa nova expedição de caquim também vai estar nesse mesmo nível catalogado das outras viagens com uma porcentagem abaixo de 1% de sobreviventes também talvez o sacrifício de 200 mil pessoas seja para o guardião abrir os portões em direção ao continente escuro uma espécie de oferenda bom uma coisa é fato o barco no topo vai partir com os vencedores esperem baixas massivas até o final desse arco então o que eu digo para vocês é aproveitem seus personagens favoritos enquanto eles ainda estão aqui com vocês e é isso galera eu acho que o navio baleia vai afundar e não vamos chegar com ele no continente escuro obviamente que já tinha esse novo continente no caminho mas eu não sei nem se vamos chegar com essas 200 mil pessoas lá porque já tem um plano em andamento para esse navio afundar e os 14 caixões será que essas pessoas colocadas os príncipes no caso colocados nos caixões eles se tornam as próximas bestas nem da guerra do sucessão posterior é interessante né talvez as bestas de nem que a gente vê hoje são os irmãos do rei Nazubi e os 200 mil sacrifícios Bionetere está tramando alguma coisa quase com toda certeza navio baleia negra não vai chegar tão longe quanto pensamos é isso se você gostou desse vídeo deixa um likezão tá bom quer mais vídeo de Hunter Hunter deixa um likezão até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau